Você, fã de Senhor dos Anéis, achou que o hype da coleção tinha acabado? Não acabou não, meus queridos amigos e amigas. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Diário Planinauta. Se você está chegando agora pela primeira vez aí, pela coleção de Senhor dos Anéis, pelo Magic ou por qualquer outro motivo, primeiramente, eu lhe agradeço. E faço convite, se você ainda não segue o canal, não é inscrito ou inscrito aqui no canal, peço para que se inscreva, pois isso ajuda muito, muito, muito o meu trabalho. A gente está aí com o objetivo de chegar até 20 mil inscritos até o final do ano. É muito importante para mim, né? Vou te agradecer muito. E lembrando todo mundo que qualquer tipo de interação com esse vídeo, como um like, um comentário, ajuda bastante também, beleza? Então se você é fã dos seus anéis, quer que outros fãs dos seus anéis assistam esse vídeo também, entre nesse hype com a gente, sinta-se à vontade para deixar aquele likezinho aí, beleza? Bem, o que eu vou falar hoje é sobre um produto que vai ser lançado no final do ano, em novembro, tá? Novembro. Acho que ainda não tem a data confirmada. Na verdade, eu acredito que já tenha a data confirmada, mas eu não tenho certeza, então não vou dar a informação errada para vocês. O que acontece é que no Reddit, um fórum aí da internet conhecido por apresentar algumas cartas antes do tempo para a galera, dessa vez que o seu danéis não foi diferente. Alguma pessoa teve acesso a esse material, coisa que está sendo muito comum, tá, galera? Ah, Thiago, você vai falar de vazamento agora, não sei o que, você vai falar... Gente, isso está sendo quase um modus operandi das coleções de Magic the Gathering. Está sendo muito difícil esse ano a Wizards passar por qualquer coleção sem nenhum vazamento. E aí, meus amigos, vai ter toda a teoria da conspiração. Se você tem algum tipo de teoria da conspiração aí, compartilha com a gente nos comentários sobre a Wizards faz isso por querer, faz isso para hypar. Olha, por querer ou não, né? Se for por querer, talvez, enfim, intencionalmente seja um objetivo de marketing que está sendo atingido. Se não é por querer, se esses vazamentos estão rodando sem querer, a Wizards está fazendo um péssimo, péssimo trabalho em manter aí as cartas, em manter as suas, enfim, suas novidades aí guardadas para o público até a data de lançamento. Como eu acho que essa coleção não vai afetar o público como um todo, né? Não é uma coleção que vai vir completa... Ah, Thiago, então vai ter booster, vai ter caixa de draft, vai ter pré-release. Não, não vai ser uma coleção igual a coleção de seus anéis, a que foi lançada alguns meses atrás. Não vai ser. Vai ser uma coleção que ela vai ser trazida em bundles, ou seja, em caixas, em pacotes. E você já sabe que elas vão vir nessas caixas. Eu ainda não sei qual que é o valor. Assim que eu tiver mais detalhes sobre valor, data de lançamento, etc, eu vou trazer aqui para vocês. Por isso eu peço novamente que se inscreva no canal para não perder essas novidades. Mas são cartas que a gente já sabe o que vai abrir. Por quê? São cartas que formam panoramas. Lembra que tem os panoramas lá de seus anéis com as artes? Então, esses vão ser produtos extras. Eles já tinham anunciado isso. E cada um desses produtos a gente já sabe o que vai abrir. Então, sem mais enrolação, vamos dar uma olhada nessas cartinhas aqui que tem umas coisas bem legais aqui para vocês, beleza? Então, vamos mudar aqui a tela para a nossa análise aqui da primeira, primeiro panorama. É um panorama de seis cartas. Na verdade, eu acredito que todos os panoramas vão ser panorama de seis cartas. Eu acredito, tá? E a gente vai começar aqui com um panorama que mostra ali, novamente... Na verdade, não. A guerra ali, em Mordor, talvez? Me parece que sim, né? Ó, Cal Forth the Tempest, Nazgul Battle Mace, Witch King Skyscores, Mordor on the Marsh, Fel Beast of Mordor e Minas Morgul das Dark Fortress. Aparentemente, não tem reprint, tá? Eu vou dar uma olhada aqui no que cada carta faz. Mas, aparentemente, todas as cartas são novas. Isso tem dois lados, né? O lado legal do colecionismo, né? O lado legal de termos mais cartas novas sendo lançadas, que a gente vai poder usar nos nossos decks de Commander. Enfim, principalmente nos decks de Commander, né? Provavelmente vai ser onde essas cartas vão ser mais utilizadas. Mas, principalmente, tem aquele perigo também, né? Que a gente sabe que quando sai uma carta nesse estilo aqui, que joga muito, né? Em algum formato, de repente, se for uma carta muito querida no Commander, muito querida no Legacy, que normalmente é válida essas cartas também, corre-se o perigo dessa carta explodir de preço e aí, talvez, fica até difícil de conseguir o material. Mas vamos dar uma olhada. A primeira carta é Call Forth the Tempest. Eles parecem que estão ali saindo, né? Da fortaleza ali, do Sauron, de Mordor, como se estivessem preparados pra fazer aquele ataque lá nos campos de Pelennor. Pelo menos me parece ser, se eu estiver errado, me corrijam aí, tá? É, Feitiço, de custo 5, 6, 7, 8 manas, sendo 3 vermelhas. Ele tem Cascata Cascata. Toda vez que você conjura essa mágica, você exila cartas do Topo do Grimório, até exilar uma carta com custo menor, você pode conjurar ela sem pagar o custo de mana. Como ela custa 8 manas, então, cara, dá pra gente conjurar muita coisa. A gente vai fazer isso duas vezes, né? E ela causa dano a cada criatura que seus oponentes controlam, igual ao valor de mana, né? De cada outra mágica que você conjurou esse turno. Então, obviamente que o objetivo é pagar 8, exilar duas cartas, sei lá. Se você exilar uma carta de turno de custo 1 e uma de custo 2, vamos supor assim, e conjurar elas, você já vai estar dando 3 de dano em todas as criaturas que os seus oponentes controlam, tá? É uma carta que eu acho forte, eu não acho uma carta roubada, não acho que vai jogar em qualquer deck. Por exemplo, não acho que no Commander ela vai ser uma carta que vai funcionar, por exemplo, como um Ato Blasfemo, que é uma das staples aí, uma das cartas mais jogadas aí nos decks que tem vermelho, que é uma destruição, uma global. Mas é uma cartinha boa, e principalmente pra decks que querem que você faça mágica grande. Alô, Prismari! Alguém tem o deckzinho aí do Prismari, aquele vermelho e azul lá? Com certeza a galera do Prismari vai gostar dessa carta. A próxima é um equipamento, é o Nazgul Battle Mace, custa 5 manas, incolores, genéricas. A criatura equipada tem Ameaçar, Toque Mortífero, Aniquilador 1, uma mecânica lá de Eldrazi, né? Mecânica de Eldrazi, mecânica de Zendikar. E toda vez que o oponente sacrificar uma permanente não seja Tolkien, você coloca aquela carta, né, no campo de batalha sob seu controle, a menos que aquele jogador pague 3. O equipar aqui tá difícil de ver, mas eu acho que é 3 ou 4, acho que é 4 equipar aqui. Gente, cartinha boa também, também boa pra Commander também. Principalmente Commander e decks que rodam artefatos, rodam equipamentos, fazem os outros oponentes sacrificarem permanentes. Achei muito interessante. Não achei roubada também, pelo alto custo, tanto do equipamento quanto o custo de equipar. Mas nos decks certos, né, aqueles decks que quando entra o equipamento já anexa na criatura, pode ser uma carta muito forte. Nós temos aqui o Witch King, né, ele tá bem ruim, porque eles colocaram no shield, né, naquele protetorzinho, tá pegando a luz ali. Eu chutaria aqui que é um 5, né, um 5 genérico e uma vermelha e uma preta. Vermelha e preta dá pra ver bem, mas eu acho, não sei se é um 5, se é um 3, então não sei se ele custa 3. Aqui ele é um cara 5, 5 voar, que toda vez que você ataca com um ou, com um ou mais wraiths, né, ele é um wraith, né, uma aparição. Então, Cezila, X cartas do Topso Grimório, onde X é o total de poder. E você pode conjurar aquelas cartas esse turno, e ele tem Undyne, né, quando ele morre, você devolve ele pro campo de batalha com o marcador mais um, mais um, tá, se ele não tiver o marcador mais um, mais um. Carta boa, não me parece uma carta roubada, me parece uma carta interessantíssima pra melhorar, né, pra dar um upgradezinho no seu pré-montado do Sauron. Bom, eu colocaria esse cara no deck do Sauron, principalmente se você colocou mais dos Nazgul, botou os 9 Nazgul lá, dá pra botar esse cara aqui. Lembrando que os Nazgul são aparições, né, são wraiths. Mordor on the March, custo 5, aqui dá pra ver bem o custo, né, feitiço. Exila a criatura alvo do seu cemitério, né, exila um card de criatura do seu cemitério, e você cria um token, né, uma ficha que é uma cópia dela. Ela ganha ímpeto até o final do turno, e exila no final do seu turno, né. Só que essa carta tem Storm, o que é Storm? Você copia essa carta pra cada mágica que foi conjurada antes dela. Ou seja, se você conjurou uma mágica antes dela, você vai fazer essa mágica, vai exilar uma criatura, e você vai copiar uma vez. Vai exilar mais uma. Se você jogou, mais um oponente jogou, algum outro oponente jogou, você vai copiar essa carta pra cada mágica que foi jogada antes. Então, em tese, você pode pagar 5 e fazer uma bomba que vai voltar, enfim, ganhar ímpeto, etc, acabou. Ou, às vezes, você pode voltar 2, 3 ou até mais criaturas aí do cemitério, fazer essas cópias, né. E aí, é muito bom pra decks que tem algum tipo de ação quando a carta entra em campo de batalha, quando ataca, etc e tal. Pode ser também um último golpe, também uma carta boa pro deck do Sauron. Eu gostei, né. Se você estiver procurando aí, né, upgrades pro deck do Sauron que não saiam de seus anéis. Fel Beast of Mordor. Custo 4, é um Drake, né, um Drake Beast. É 3, 3. Ele tem Voar e Devour 1. Quando essa criatura entra em campo de batalha, você pode sacrificar qualquer número de criaturas, e ela entra com o marcador mais um, mais um, adicional, pra cada criatura que se sacrificou, beleza? Toda vez que ele, quando ele entra em campo de batalha ou ataca, o oponente alvo perde X de vida e você ganha X de vida, onde X é o número de marcadores nele. Interessante! Interessante! Gostei dessa carta. A carta parece ser bem boa, né. Legal. Na verdade, ele tem Devour 1, é isso, né. Essa criatura entra com aquela quantidade de marcadores de mais um, mais um. É, é isso. Eu não entendi por que é Devour 1, né. Se você pode sacrificar qualquer quantidade, qualquer número. É, deixa nos comentários se você manja aí por que é Devour 1 e não só Devour, enfim. Minas Morgul, Dark Fortress, é um terreno lendário que entra em campo de batalha virado, ele vira e adiciona uma mana preta e você pode pagar, acho que 4, virar e colocar um marcador de sombra na criatura alvo. Enquanto aquela criatura tiver um marcador de sombra nela, ela é uma aparição e adição aos outros tipos. Olha, não é uma carta que por si só faz um grande efeito, mas ela vai ter sinergia com o Witch King e com outras cartas que saíram também aí na coleção, é uma primeira coleção dos seus anéis. O que vocês acharam pra esse panorama? Que nota? Eu achei a arte nota 10, linda. As cartas eu daria uma nota 7, tá, pelo conjunto da obra. Vamos passar pro próximo aqui, que o próximo é uma cena aqui do Aragorn lutando contra goblins. Será que ele tá ali naquela, talvez, ah não, talvez não, acho que é no abismo de Helm, acho, é bem provável que seja, né? Aqui não parece muito ser os Uruk-Hais, parece mais ser goblins, mas tiver uma bandeira aqui com a mão branca. Ah não, não, a bandeira dos cavaleiros. Cara, essa aqui eu já sei, já matei aqui, rapaziada. É aquela cena, a cena final, né, que eles saem lá de dentro da fortaleza e falam, é, agora é tudo ou nada, estamos encurralados, vamos embora. E aí eles vão embora, cavalgando com a bandeira, atropelando geral ali naquela ponte. Quando eles chegam lá embaixo, eles vêm lá na montanha, né, no morro, no morrão, o querido Gandalf vindo com o resto lá dos Rohirã bolados. É isso aqui, tá? A gente vai ter a Andúrio Narsil Reforged, custo 2, ela tem a ascender, né, quando você controla 10 ou mais permanente, você ganha a benção da cidade, uma, isso aqui que é uma mecânica que vem lá de Ixalan, que a gente vai voltar no final do ano pra lá, tá? Toda vez que a criatura equipada atacar, coloca o marcador mais um mais um em cada criatura que você controla. Se você tiver a benção da cidade, coloca dois marcadores, isso é muito forte. Ela é custo 2 pra baixar, então ela entra rápido, mas o equipar dela me parece ser um equipar 4, então é um equipar pesado. Mas, interessante, novamente, pra decks de equipamento, tô gostando que tá trazendo vários tipos, né, de permanentes, de mágicas diferentes. Aragorn Hornburg Hero, custo 4, 4, 4, 4, ele vai ser uma carta, é, obviamente lendária, o mando soldado, e ele vai ter, tá nas cores vermelha, verde e branco. A gente não teve Aragorn nessas cores, então, talvez aí, um novo, é, uma nova proposta de comandante pra um novo deck pra vocês, tá? Pra gente, no caso. As criaturas atacantes que você controla tem First Strike e Renomado. First Strike é iniciativa, né, ela causa dano primeiro. E Renomado é, quando uma criatura renomada causa dano de combate ao jogador, se ela, é, não está renomada, você coloca o marcador mais um mais um nela, e ela vira renomada. Eu acho, ó, vou dizer minha opinião, e aí quero ver se vocês concordam ou não. Eu acho essa mecânica bem, tipo, bem fraca, bem boba, boba, mecânica boba, né? Toda vez que uma criatura renomada que você controla causa dano de combate ao jogador, dobra o número dos marcadores dela. Essa segunda habilidade é legal, né? Essa segunda habilidade é legal, ele dá renomada pra todo mundo, se for renomada ela dobra o marcador, blá, 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 blá. Legal, ainda prefiro aquele Aragorn, se for pra mandar um comando, eu acho que ainda prefiro o comando do Aragorn em quatro cores. É, Legolas Quick Reflexes, reflexos rápidos, ó que maneiro, o Legolas voando ali, né? Ele só tá meio esquisito, que parece que a perna dele tem dois metros, né? Mas acho que é só um, é só uma ilusão de ótica aqui, né? Custo um, instantânea, tá? Ela tem split second, ou seja, quando essa mágica tá na pilha, quando você conjura essa mágica, ninguém pode responder ela até ela resolver, tá? É, você desvira uma criatura alvo e até o final do turno ela ganha proteção, né? Alcance e toda vez que essa criatura se torna virada, ela causa dano de combate igual ao seu poder até uma criatura alvo. Interessantíssima essa carta, carta boa, uma mana só, protege um comandante, não pode ser respondida, muito legal, gostei. Gingling's Reckless Might, encantamento de custo quatro, né? O Gingling aqui jambrolhão dos Goblins. Criaturas que você controla tem ímpeto, muito bom, legal, decks vermelhos querem isso. E formidável, toda vez que você ataca, se as criaturas que você controla tem o total de oito ou mais de poder, a criatura alvo atacante que você controla, luta contra uma criatura que você não controla. Muito bom, gostei desse encantamento, gostei, acho que cabe muito bem no deck de humanos aí da Elwyn, por exemplo. Isengard Unleashed, custo 5,3 vermelhas. Dano não pode ser prevenido esse turno, é um feitiço, tá? Se uma fonte que você controla fosse causar dano a um oponente, uma permanente que o oponente controla, ela causa o triplo e tem um flashback de custo 7, né? 4, 5, 6, 7. Cara, interessante também, a gente já tem aí bastante decks que tem uma ideia de dobrar, triplicar dano, né? Então, pra alguns decks Monohead, talvez alguns Izet, essa carta possa ver jogo, interessante, tá? E por último aqui o Rohiran Chargers, né? Custo 4, 4, 4, é um mano cavaleiro. Você pode exaurir, ó, exaurir é uma mecânica lá de Amonkete, né? Do plano de Amonkete. Você pode exaurir ele quando ele ataca e toda vez que você exaurir uma criatura, você revela cartas do topo do seu Grimório até revelar um equipamento. Coloca no campo de batalha anexado a uma criatura e depois o resto no fundo do seu Grimório, qualquer ordem. Gosto dessa carta, embora a gente não tenha muitas mecânicas, muitas cartas boas da mecânica de exaurir. A gente tem aquela carta que vem no Commander da Elwyn, que é inclusive uma carta que chegou a ver bastante jogo, se eu não me engano, acho que no Pioneer, ela ficou muito cara, não sei se ela tá tão cara agora, né? Que também é, acho que é celebrante alguma coisa. Enfim, também é lá de Amonkete. E eu gostei, acho interessante, acho que... O grande problema é que, por exemplo, o deck da Elwyn, ele não é um deck de equipamentos. Não tem muito, nem sei se ele tem algum equipamento. Eu, particularmente, não colocaria. Essa é a típica carta que, pra você fazer, pra ela fazer sentido algum deck, você tem que colocar outras cartas pra ela. E aí, talvez, essas outras cartas que você coloque pra ela, não deixem o deck melhor. Então, assim, acho que ela cabe em outros decks, principalmente decks Boros aí, que lidam, né, que jogam ao redor da mecânica de equipamento. Isso eu gostei, tá? No geral aqui, no geral aqui, no resumo, achei também nota 10. Nota 10, essa arte linda, linda, linda. O panorama, tá? Como um todo. E, como um todo, eu acho que eu daria uma nota 8. 8, acho que as cartas aqui estão um nível melhor do que as cartas do panorama anterior. E vamos ver agora o último panorama, panorama dos elfos, né? E aqui, meus amigos, a Lady Galadriel. Lady Galadriel é a personagem principal aqui desse panorama. E ela vai vir com essas 6 cartas também, que é Arborial Alliance, custo X e duas verdes, o encantamento. Quando ele entra em campo de batalha, você cria um trifolk, né, um ente XX, né? Uma Tolkien, né, uma ficha. Toda vez que você ataca como mais elfos, você popula. Por que, né, Ulises? A gente precisa mais de cartas pra elfos? Se bem que não tem como muito fugir, né? Eu estaria aqui sendo hipócrita, né, falando besteira, se eu quisesse que essa carta fizesse outra coisa. Afinal de contas, é o panorama da Galadriel. Galadriel, óbvio que ia ser carta pra elfos, né, Thiago? Pelo amor de Deus. Agora, esse meme aqui... Não, assim, faz sentido com o lore, né? Enfim, nem sei se faz sentido com o lore, mas enfim. Custo dois e X, você vai botar um Tolkien de um ente. Não é um Tolkien de elfo, é um Tolkien de ente. Podia ser um Tolkien de elfo? Podia. Talvez isso deixaria essa carta mais roubada? Talvez. Então, não sei. Diga nos comentários o que você achou dessa carta. Eu não gosto de elfo, gente. Não gosto de elfo. Mas, da lei de Galadriel, eu abro uma exceção, tá? Ela é a Luz de Valinor, custo cinco. Ela é bante, adoro essa combinação de cores. Duas qualquer, uma verde, uma branca e uma azul. Uma Elfa Nobre 3-3, lendária, ou seja, pode ser comandante. Ó, eu não gostei muito das Galadriéis que vieram na coleção de seus anéis, não, tá? Tirando a Galadriel que foi ilustrada lá pela Magali Veneve, da coleção principal. Se não me engano, acho que ela custa três manas. Tirando elas, outras que vieram assim, eu, honestamente, não gostei muito. Ela tem Alliance, tá? Toda vez que outra criatura entra em campo de batalha sob seu controle, você escolhe um que não foi escolhido esse turno. Adiciona três manas verdes, coloca o marcador em cada criatura que você controla, dá Stray 2 e depois compra uma carta. Ela é idiota. Desculpa, desculpa, ela é idiota. Se você pensa que ela vai jogar num deck de Elfo, Elfo coloca muito Tolkien, tá? Então você, consistentemente, consegue fazer as três habilidades no mesmo turno. E ter três manas verdes pra um deck de Elfo é muito bom. Colocar o marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla é muito bom. Stray 2 e compra a carta nunca é ruim, né? Eu achei essa, até agora, a melhor carta que apareceu nos panoramas, tá? Principalmente pensando em Commander, tá? Comandante, né? No caso, melhor carta pra mim. É Rally the Galadrim, né? É um feitiço de custo 4. Criatura, a criatura Tolkien, como é que é? Cria um Tolkien, né? Uma ficha que é uma cópia da criatura-alvo que você controla. E depois você tem Conspire. Quando você conjura essa mágica, você pode virar duas criaturas desviradas que você controla, tá? E que compartilham uma cor com essa mágica aqui. Se você fizer isso, você copia e pode escolher novos alvos pra cópia. Então, se você pagou 4, conjurou essa carta aqui, você pode virar duas criaturas verdes ou azuis. Virar duas criaturas desviradas, obviamente. Acho que isso era uma coisa óbvia, né? Mas tudo bem, tá no texto aqui, tem que falar. E aí você copia essa mágica. Interessante. Ser feitiço é dar uma nerfada nela, né? Se ela fosse instantânea, ela seria muito, muito forte. Feitiço, ela é uma carta ok, pra boa, sim. Galadriel's Dismissal. Custo 1 instantânea. Você pode pagar o Kicker 3, né? Ao invés de pagar 1, pagar 4. A criatura-alvo sai de fase. Se essa mágica foi que cada criatura que o jogador-alvo controla sai de fase. Muito boa. Muito boa. Muito boa essa carta. É o tipo de carta que quem joga com deck de criatura... E aí eu vou falar uma coisa, hein? Essa carta aqui, eu espero que ela seja reprintada, ou seja, recriada, para o Commander em breve, tá? O ruim é que esse nome, Galadriel's Dismissal, vai deixar ela muito atrelada à Senhor dos Anéis. Então, não sei se eles vão fazer uma coleção no futuro, reprintando algumas cartas aí, cônicas. Porque, cara, essa carta é muito boa, assim. Eu, como comandeiro, gosto de jogar com muitas criaturas, com bordes grandes de criaturas. Essa carta seria uma ótima carta para os meus decks, tá? Mists of Lorien, né? Névoas de Lorien. Custo 3 é o feitiço, tem o replicar 1. Quando você conjura essa mágica, você copia ela para cada vez que você replicou. E aí você pode escolher novos alvos. Pelo que eu entendo, você pode pagar o custo de replicar mais de uma vez, tá? Devolve a permanente, que não seja terreno, e cada outra permanente com o mesmo valor de mana, é isso? Que é a permanente devolvida para a mão de seus donos. Ué, não entendi, então, por que tem replicar isso. Quando você conjura essa mágica, copia ela para cada vez que você pagou o custo de... Ah, entendi, claro. Você dá alvo numa carta de custo 2, você devolve tudo de custo 2. Se você pagar mais uma azul, você pode dar alvo numa carta de custo 3, devolve tudo de custo 3. Essa carta é muito legal, muito legal. Mas, novamente, ela é um feitiço. Se ela fosse uma instantânea, essa carta seria insana, insana. Ela não teria, talvez, ainda um nível de um Cyclonic Rift. Quem joga comanda tá ligado do que eu tô falando, talvez. Mas, pelo custo de ser menor, por você conseguir fazer, às vezes, uma maldade maior, pô, devolver ficha, devolver uma borde inteira de fichas para a mão de seus oponentes, essa carta é muito forte. Mas ela é um feitiço, né? Ela, como feitiço, tem que esperar o seu turno para você conjurar ela. Complicado. Gostei, mas acho que se fosse uma instantânea, seria muito, muito melhor. Galadrim Brigade custa 3. É um elfo soldado, não gosto de elfo. 2 barra 2. Tem squad 2. Como custo adicional, para conjurar essa mágica, você pode pagar 2 qualquer número de vezes. E aí, quando essa criatura entra no campo de batalha, você cria aquela quantidade de tokens que são cópia delas. E cada outro elfo que você controla ganha mais ou mais um. Cara, você pode pagar 3 e ter um bicho 2-2 que dá mais ou mais um para os outros elfos. Você pode pagar 5 e ter dois bichos 2-2 que dá mais ou mais um para os outros elfos. Ou você pode pagar a quantidade de mana que você quiser, que você tiver, para botar quantas cópias dessa carta você quiser, para dar mais ou mais um quantas vezes você quiser para os outros elfos. Cara, eu amei. Eu amei. Assim, com relação à arte, eu acho que das 3, essa foi a que eu gostei menos. Eu achei bonita, não achei feia, não achei feia. Mas eu achei que o estilo da arte, os outros me agradam mais. Aí é questão de gosto, tá, galera? Questão de gosto, os outros estilos me agradam mais. Porém, cara, eu achei Galadriel Insana, muito boa. Eu achei Galadriel's Dismissal muito bom também. Muito bom também. Eu achei o Rally e o Mists boas, mas poderiam ser melhores, poderiam ser instantâneas. O Arboreal Alliance, eu não gostei, tá? Eu não gostei. Estou dizendo que é ruim. Eu não gostei. E o Galadriel, eu, como um bom detestador de elfos, né? De decks de elfos, eu acho desnecessário, né? É uma carta ótima, é uma carta ótima, mas como detestador de elfos, eu acho uma carta desnecessária. Agora, vou deixar o espaço aberto aí pra vocês, tá? Comentem, comentem bastante. Comentem sobre as cartas. Qual a carta que vocês mais gostaram, tá? Qual a carta que vocês acharam que é a estraga booster, vamos colocar assim, não vem booster, tá? Isso vem num panorama dentro de um bundle. E qual o panorama vocês acharam mais bonito? Questão de gosto, tá? Nossa, eu adorei. Eu tô muito na dúvida. Eu realmente fiquei muito, assim, na dúvida entre esse primeiro e esse segundo. Achei muito bonito. Esse aqui, o contraste das cores pra mim me pegou, né? Um verde, azul em cima, um vermelho mais... Uma cor mais fria em cima, mais quente embaixo. Gostei bastante. Esse primeiro aqui, eu acho que também ficou com um bom equilíbrio. Eu senti um equilíbrio muito bom. O aqui, o que se destaca pra mim é a Galadriel. Galadriel bem bonita, mas, por exemplo, essa daqui eu achei meio que perdida. Essa aqui também perdida, sabe? Então, assim, essa aqui eu achei a Galadriel sensacional. Eu daria uma nota 8 aqui. Eu daria 10 pra ilustração dos outros. Uma nota 8 pra essa. E aqui eu acho que eu daria uma nota 8 também pra qualidade das cartas. Eu daria uma nota 8. Então, daria 8, 8 e 7 pra qualidade. Embora, assim, eu acho que também aqui há controvérsias, tá? Eu acho que o nível de qualidade de cartas, né? De Power Level, dos três panoramas, tá bem equilibrado. Mas eu quero saber da sua opinião aí agora. Deixa aquele like se você gostou desse vídeo e gosta desse tipo de vídeo de informação pra você ficar por dentro de todas as novidades, seja aí da coleção de seus anéis ou seja do Magic the Gathering em geral. Deixa a opinião de vocês sobre esses panoramas nos comentários. E não se esquece de se inscrever no canal aí pra me ajudar e também pra não perder os próximos conteúdos, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!